Música Há 18 anos, o Conselho da Povoação viu nascer um projeto cuja nobre missão era acolher pessoas que se encontravam desempregadas ao mesmo tempo que se produziam produtos artesanais de excelência a cooperativa Celeiro da Terra Esta é atualmente uma instituição particular de solidariedade social que tem como objetivo a confecção e comercialização de licores, compotas, biscoitos e artesanato O espírito de missão da cooperativa Celeiro da Terra vem desde há 18 anos esta parte na instituição para criação de emprego nomeadamente feminino e pessoas que estavam no desemprego ou no âmbito do rendimento social de inserção Isto é o nosso espírito de missão é dar empregabilidade mas também produzir produtos de forma artesanal e que sejam do conhecimento de toda a gente A cooperativa Celeiro da Terra tem vindo a apostar no alargamento da sua gama de produtos sendo notório de igual forma um aumento no número de colaboradores A cooperativa tem tido uma trajetória de crescimento constante nestes 18 anos de existência temos vindo a aumentar o número de vendas o número de produtos o número de clientes o número de fornecedores e até o número de colaboradores na cooperativa Hoje em dia a cooperativa trabalha com 36 colaboradores nomeadamente na parte dos biscoitos das compotas dos licores e do artesanato O sabor único destes produtos provém dos campos de hortas do Conselho da Povoção É possível provar um pouco dos ossores em cada garrafa de licor em cada um dos seus biscoitos ou em cada colherada das suas compotas Nós trabalhamos apenas com produtos artesanais e feito da matéria-prima da fruta dos pomares e quintas do Conselho da Povoção É esse o nosso propósito porque é uma cooperativa e também pretende que os agricultores locais tenham uma fonte de rendimento extra com a cooperativa Acelera da Terra E como já é habitual a tradição tem sempre uma palavra a dizer pois o sucesso dos seus produtos deve-se muito àquelas receitas que os avós ensinavam O produto mais para procurar é sem dúvida os licores e o biscoito O licor com o seu sabor único onde se sente a fruta e todas as frutas que nós transformamos e os biscoitos por serem da forma mais tradicional possível com receitas dos nossos antepassados receitas dos nossos avós A esta qualidade de excelência juntou-se o selo Marca Açores uma certificação que a cooperativa vê como uma forma de promover e levar os seus produtos além fronteiras Todos os nossos produtos estão certificados pela Marca Açores e isso é a garantia da qualidade dos nossos produtos desde os licores às compotas aos biscoitos todos eles têm a garantia o selo de garantia de natureza e isso é para nós muito gratificante porque serve para nós mostrarmos ao mundo que nos Açores produz produtos de excelência e o Celeiro da Terra é sem dúvida um deles Os projetos futuros da cooperativa Celeiro da Terra passam por conseguir-se a desfazer todos os pedidos que chegam de vários países e com esse propósito pretende aumentar a sua unidade de produção Nós começamos agora em 2017 a trabalhar numa nova unidade de produção é o nosso propósito durante os próximos anos conseguir concretizar o projeto o sonho desta cooperativa de 18 anos de ter uma sede própria de ter uma unidade de produção própria em que possamos alargar os nossos horizontes e produzir cada vez mais Na próxima semana estamos de volta para lhe apresentar mais uma empresa açoriana Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os teus autores Que a natureza certificou Terra e gente que perdura Tudo isto é marca Aqui o melhor Cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os teus autores Que a natureza certificou Terra e gente que perdura Tudo isto é marca Açor